Tradição e claro, mais uma forma de chamar a atenção dos clientes neste fim de ano. Os empresários vêm investindo na decoração natalina. Nesta pizzaria localizada na avenida Alexandre Costa, as árvores e a fachada do estabelecimento ganhou luzes. Por dentro, onde se olha, tem algo escrito Feliz Natal. A proprietária faz questão de decorar todos os anos. Todos os anos a gente procura proporcionar algo de diferente a nossos clientes. E com isso, com esse espírito natalino, a gente tenta transmitir o máximo de paz, de tranquilidade, de alegria, que realmente é o que significa o Natal. Janaína veio com a família e amou a decoração. Esse espírito natal que vem nos contagiando nesse período, traz somente coisas boas. Eu acho que agrada quem está chegando no estabelecimento, agrada quem está vindo de outro lugar para conhecer. Neste bar e restaurante, a luminosidade conquista a admiração dos clientes. Olhando assim, parece até uma chuva de luzes. Está muito bonito, muito bem detalhado e uma coisa diferenciada.